Música 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 Partiu casa né Música Música Eu mais o Caio Música 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 Não sei se o que conseguiu estar viajando. Ah, eu te coloquei aí, pai. Como é que tá calor? Meu Deus do céu. Mas é quente. Tu é doido. Descarreguei antes nesse aso e o carro descarregou hoje lá no MR. Eu tava esperando ele. Pra nós ir juntos. Agora temos ainda. Na casinha. Não sei o que a gente vai me der hoje. Não tem nada. Não tem nada pra fazer. Tu é doido. Não sei mais nem buzinar, cara. Meu Deus. Que tristeza. Freeway, freeway. Finalzinho da freeway. Só pra eu almoçar. Não sei se é que o carro vai querer almoçar. Sentiu uma válvula caminho, né? Olha. Tá podre. O que é isso aí? Se fala mal. Nossa, olha lá, velho. Meu Deus. Que coisa mais linda. Nossa, olha lá. O cabelo foi todo boi. Meu Deus. has, olha lá. Tchau, tchau. Hoje é Mount ohne. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música Beleza então rapaziada, tem uma roxando pra casa, paramos ali pra almoçar eu e o Caio E agora também tem pra casa aí, muita gente pergunta ali como é que faz pra entrar no GPN, como é que é, como é que funciona Como é que eu entrei, cara isso aí é, como é que eu vou te dizer, não é tão complicado mas também não é tão fácil Porque o cara tem que ter, como é que eu vou te dizer, tem que ter um conhecimento da galera, tipo do grupo Tem que ter uma amizade, tem que conversar, tem que ter uns amigos né, tipo uns padrinhos, botar assim né, dizer Pra cara entrar no grupo Eu como trabalhava ali com, fazendo carga ali com o Marquinho Daí antes de viajar eu coletava ali com a caminhonetinha lá né Daí um dia eu fui lá no Zizo de bobeira Não tava fazendo nada, numa segunda-feira E era no tempo que o Teta cuidava da loja ainda O Teta não viajava Daí ele tava lá de bobeira, fiquei o dia todo lá no Zizo Daí tava lá conversando com o Teta na loja e daí tinha uma desvinha de protocolo em cima do balcão Ah, me lembro como se fosse hoje né Daí eu peguei a desvinha assim e falei pra ele, bem que podia ser meu nome ali né Porque eles botam o nomezinho no protocolo ali né Daí eu falei pra ele, bem que podia ser meu nome ali né Ué Tá batendo uma mangueira de ar aqui, parece que vai explodir tudo Daí ele falou, não, pode ser Daí falou com o Zizo, daí o Zizo fez uma desvinha de protocolo aí pra mim Mas pra entrar ali, tipo, cara, tem que ter um conhecimento Tem que ter, alguém tem que indicar o cara, tá ligado Ó, dá um protocolo lá pra tal pessoa Ao menos assim, tá ligado Daí às vezes muito alguém manda mensagem que quer entrar no grupo, coisa arada É complicado, não é fácil Daí, ó, o Caio também, Caio botou o protocolo aí quando começou a viajar no Benda E eu e ele ficamos quatro anos de protocolo Quatro anos, já pensou? E eu, eu fiquei Ai, achei que eram os homens, meu Deus Eu fiquei, eu na verdade não dei o quatro Porque eu peguei Eu tinha ganhado unidade quando eu tombei lá, né Um mês depois que eu tombei eu ganhei unidade Mas daí como eu fiquei parado em casa eu abandonei Mas antes eu tinha pegado, aí era 315 quando saiu a lista A primeira vez que eu peguei Daí como eu fiquei um ano em casa parado eu peguei e larguei a unidade Daí Voltei a viajar ali Daí fiquei um ano viajando sem adesivo quase E depois eu botei o adesivo de novo, 0800 lá que eles falam Fiquei o adesivo sem unidade Daí fiquei mais um ano, fiquei mais um ano e pouco, cara Olha, o total ali eu acho que deu uns Deu quatro anos, né De adesivo Porque eu já era protocolo bem antes de viajar, né Daí eu trabalhava lá no Marquinhos na caminhonetinha coletando Daí fiquei uns dois anos de protocolo lá Daí depois eu fui viajar e fiquei mais uns três Olha, deu bastante E aí muita gente já quer entrar no grupo E já quer pegar a unidade assim de começo, né Não é assim, cara, não é fácil Tem que ter um conhecimento ali com a galera ali Tem meio que ser indicado, tá ligado Não é um troço assim que tu chega lá Eu quero entrar e quero adesivo vermelho Não é, o troço é meio que é certinho, tá ligado O que é pra um é pra todos O que é pra um é pra todos Pode ter caminhão bonito, pode ser qualquer caminhão Pode ver, eu trabalhava no Bendo quando eu era protocolo E os caminhões do Bendo é tudo caminhãozinho padrãozinho, né Tudo certinho ali, originalzinho pá Caminhão bonito não quer dizer Mas é isso aí Ah, se eu cansei o braço Desgrama Aí temos indo aqui, eu e o Caio, vamos ver Cidade dele Acelerando pra casa Parece que vai chover É, eu ir pra casa chove Tu é louco, que desgraça Tá, rapaziada, mas é isso aí Quem quiser, tipo, pra querer entrar no GBN E ir, tipo, viajando O cara tem que começar a falar com o povo Conversar com o povo Tem que interagir, tem que interagir Não, olha, quem faz esse carro Esse carro é a ventança, velho Passou na entrada ali na casa da Emiliana E ela pediu pra parar ali pra tirar a foto do Valentim Pra não descaminhar ela Agora temos voltando Tempo voltando de ré Era pertinho Esse carro é retornado Nós descemos na entrada lá atrás E ele voltou pra pista E aí mandou um mensagem, ó Será que tem que seguir de novo? Olha, a casa dela é ali, ó Olha lá, ela vindo lá Esse, caralho Esse carro é retornado, caralho É um dormente Doe louco, só pra nós Ai, chegou e doeu os carrinhos É um doente, caralho É um doente, caralho Mas é um danço, né, cara? Será que desce ali de novo? Desce? Ai, ai, ai Tu é doido Olha a destreza da pessoa Não tá muito animada, né? Fazer ar, fazer ar, 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 ar Tem um boteco Ser empresário não dá O ar do Dugos e Grena Deixar a Emiliano esperando no solo Ai, arzinho Assim que de judeia É um judeu É um judeu